Salve rapaziada da Lodge Free Fire, eu sou o Jordan e hoje estou aqui com meus parceiros Elizinho E aí rapaziada E com o convidado ilustre aí rapaziada, o novo coach da Noize, Manu Knight E aí gurizada Rapaziada, a partidinha de hoje, eu e Elizinho, vamos estar jogando a ranqueada E o coach vai passar aquelas causas insanas pra nós Então já chega deixando um likezão no vídeo aí rapaziada Bora que bora, dale que dale, é nóis Vamos ver se nós estamos realmente aposentados ou não Olha a calma o coach, vamos ver se o coach é roxinho ou não, ele cai o clock Mano, não tem nem pet não, não foi não, não foi não Vai véi, não tem como fugir não irmão, não vem cá, não abandona por favor Não tem ninguém, não tem ninguém irmão Então lá embaixo já o seguito Não tem véi É muito medroso mano Bota a p*** do pet ou do ant Bota o acerto o porte Vai jogar teu 4x4, vai p*** Já era véi, vou cair aqui Ai se mate aí, não vou salvar não Vou matar todos aqui véi, vou humilhar você Nossa, é uma C80 Eu achei que era uma tonça Humilhe todos aí Se humilhar a tonça me dá uma f*** Vou te dar um ai f*** Humilhe só Humilhe só Muitos de os caras aqui mano Muitos de os caras Muitos de os caras Late todos Já foi um, toma lata Toma lata Bambé Já foi dois, já foi dois Cadê o coach passando o carro? Foi da fila Troca Vou puxar um microfone Vamos manter a disciplina aqui, tranquilo Pode até lá coach Vou mostrar o que é um rox de verdade Tem os rox da atualidade aí, só um menino novo Matou tu? Tem mais aqui, tem mais vaga Tem mais vaga Tem mais vaga Tem mais vaga Nossa, cara, eu sou o Kyler mano Kyler mano Alô Mais no verso Que microfone é meu? Dudados grama Vambora Relaxa que o pai segura aqui, tranquilo Era só dar um tapa no micro O cara sabe que tem, sabe que é o que vai, tá me marcando Tá meu lobão, não tá, cara? Olha as rapidez Ai f*** Vem, 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 vem Tô com medo Essa é bem grosa mano Tá o aço viu, depois da atualização Deu bufadinha, bufadinha nela Aham, colete vai que nem um papel Oh, arma nova aqui Nossa rústia, bebê Deixa de medo dos caras Essa arma aqui é boa Tô sem gelo, mas eu vou Porque eu sou louco Ai, tem outro aqui De doze Morri Ih, rapaz Ah não, tem cara lá Tela doma Olha isso Os caras tá marcando, velho Isso aqui é uma ruim, vem Ih, né, não, é boa, é boa Tem mais um de doze O outro tá longe Eu matei esse cara Reviveram ele e ele me matou Ah, não, mãe É mais um tiro, cara Vai que tá chegando outro Boa Já me salvou, irmão Boa Tá lá na esquerda Lá na esquerda, dona Pra reviver é quanto? Deve ser três, trezentos Vale o coração É aí, agora foi Vale o coração mesmo Coração deu Que loucura, garotinho Tô falando com vocês mó tempão O negócio era só dar um tapa no microfone Cadê o estrelador? Ah, essa arma aqui é boa, velho Tirar mó rápido Não precisa desgraça Como é que dá isso? Ela é rápida Mano, eu tô com 1.590, what the fuck Bora ali sim É, o da... Ó, estão aqui ou tá marcado errado? Ah, não, tá marcado errado Ele salvou aí Salvou tudo, cara Marcado errado, marcado errado E a corde? Vocês testaram a corde, mano? Tá maço Destruindo gelo, CR7, carro que... O cara que joga isso também não faz nada na partida É, o conjunto, né? Tá vendo aí? É, o John é um cara que nunca pensa no time Então o cara não pode ir pra ele Deixa eu ir pra mim, meu Olha o correto na outra, velho Muito brabo Com a força aqui ainda Tama do mundo, olha aqui, velho Nossa, mano, caminhece muito rápido, velho Tô de raduga Deixa estourar a tua vida, deixa estourar a tua vida Lá congela pra tu ver Já viu, já? A gente tá vindo muito rápido também Esse coach aí tem que passar uma cor pra nós nos campos aí Bota um camp aí pra nós Vamos jogar um Diário com o Knight Próximo vídeo, Diário com o Knight Diário usada Bora, Diário do Z Aquelas apontas de isentadorias, todas Tô longe, não acho ninguém Vou dar dano, né? A gente não é jogador de 4v4, não Que fica dando dano nos caras caídos Falar que jogou alguma coisa Tem cara ali na seca Nossa, isso aí não tá com medo, não Que isso aí, mano Cara, bebê Eita Eita, agora apareceu ele Tem gelo pra mim Vem aqui, vem aqui no cara da seca aqui Tem um cara aqui na seca Olha o Hadouken Ó, tá vindo enchendo por causa do gelo Vai dar o seu peito, vai Pega esse de baixo bolando aí Bora, bora, bora Bora ali, passa a call aí pro Alizinho Não, Alizinho no rústico Ó, tem gelo lá na minha casa ali Mano, esse cara só dá peito Tô trocando, bora, bora, bora Não, vou matar esse cara aqui Tô trocando, tô trocando O cara me deu seu peito Bora, bora, bora Não, não, não Eu vou ter que ir Vou ter que ir Eu vou trollar o vídeo, né Não vou não, velho Tem muito peitadinho Tem cara o bigolão também Nossa, cara, quebamos o colete, velho Também o chameu Ih, você já fugiu já Eu ajudei lá Três, quatro Ô, Alizinho Nossa, cara, tô rolando tudo Já põe a mão aí, velho Tinha bigolão também em Casa L Joga por cima aí Tá lá, tá lá ainda Direção galpão Não tem aqueles gelos mesmo pra frente O cara ainda tá aqui em cima Aquele sol Esse daí já foi de base, bora Casa L, tem ainda? Eu acho que é esse daí Que rushou em tu Casa de madeira, Alizinho Vai Eita Não esconda não Nossa Quase Não solou ali Ah, mata esse cara, velho Vai lá, vai lá, vai lá O cara é chato Corre, corre, corre Tá subindo, tá subindo nele Matei, matei Meu Deus, por que você fez isso? Cola boneco, bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora pra safe, irmão E aí, capa um mais quantos pontos, coach? Capa um Goiásinho com 15 Tá o menos três ali pela pinada Menos cinco por jogar separado Eu não tô vendo ele anotar os pontinhos Tá anotado Puxando essa casa verde aí de cima Da cabum Limpa a esquerda e depois joga pra cabum Não tem ninguém que abra a frente Nada? Joga pra cabum Aumentador de colete Já sobe na positiva da... Aumentador de colete faz o que? Tem o da vida E tem o que toma menos dano pra granada Esse daí que tu colocou agora Você toma muito menos dano Você tá roubado Cadê os caras, bebê? Nossa! Achei a fonte Você derrubou da esquerda? Derrubou Ai, você que era aqui pra me roubar Mas você não tá focando aqui Gelo, 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 gelo Gelo Outra coisa, bebê O cara me deu aquele... Tá um de vida, ele tá um de vida Mas você tá com o cabo, você viu? Então olha essa granada que eu vou acertar Olha ele pra acertar aqui Olha o gelo, irmão Foi mal, tem que ir lá Ai, não, gente Vai, viva o Perixx aí Ai, viva o que eu mandou É na esquerda Vou matar granada nesses caras Toma seu filho da... Olha... Ih, pegou em mim Eita Tem aqui, tem aqui, tem aqui Ah, ele botou gel, velho Graçado, voou, velho Botou mil gel aí Nem tá safe aí, velho Pegou a bolada em cima Bora, bora, bora Tá aí, tá fechado, tá fechado É, nem tá safe, velho Vamos jogar na inteligência Olha o outro correndo lá Nossa, velho Já foi, já foi Toma lá, caraca Apareceu alguma coisa na minha tela aqui Eu não vi como É, assistência Que p*** é ele também Toma Olha o lado do lugar Ó Mais 10 Toma Já foi mais um Quebra, 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 John Vai ser lá Vai ser lá Vai ser lá, vai ser lá, McQ Esse fracasso, mano O cara tá no galho, é Toma Nossa, salvou, não Oxe, não grudou, velho Um fracassado Sai daí, meu irmão Oxe, tem cara eu nasci pra eles Tem cara eu nasci Porra Desgraça Errei nos cálculos É tu e o Striker Acertei teu, ó Pode escolher, coach Pode escolher, bambu Ó o bar Vai, mano, manda ele, ó Ó Tirou na cara, velho Nossa, pegou Sim, pegou, velho Apareceu na tela C**** Que roubado Não, deixa ele cego Vai tá cagando, velho Vamos deixar ele cego Pegou Pegou Chegou Ó Nossa, essa que nada aqui tá... Agora diz quando o cara fica cego Diz quando pega, velho Que roubado É bom pra eu tentar ser recente Vai ter que ter um cara que taca cegueta agora no time Mas é isso, rapaziada Esse foi o vídeo aí com o coachzão passando aquelas calmas pra nós Tamo junto Deixa o likezão aí e até a próxima Tamo junto É nóis Tamo junto, é nóis Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto